Vamos descobrir o que impede você de tocar violão? Você sabe o que está impedindo você de tocar violão? Eu sei. Você não tem a paciência de ficar 4 minutos diante desse vídeo e exercitar o que eu vou passar nele. Mas se você quer aprender ritmo, fique aqui. Eu vou passar o treinamento para a sua coordenação. Esse meu contato aqui é para você que quer adquirir cursos em vídeo. Junto com esse curso, eu te mando uma lista de música onde você vai montar a sua portilha para você poder executar com o que está aprendendo nesses cursos. O código aí é 94, que é Pará. Eu moro em Paralpebas. Olha só, para você que não tem coordenação para batida, para ritmo, é muito fácil você exercitar ela. Porque, veja, você vai utilizar o indicador e o polegar. Simplesmente isso. Você vai fazer movimentos diferentes, com trocas de acorde. Qualquer acorde que você souber, você vai trocando de um para o outro. Eu vou usar o Ré e o Lá, tá? Por que com troca de acorde? Para você também pegar o tempo, o compasso, tá bom? Então você vai aqui, ó. Primeiro exercício é só isso aqui, ó. Veja bem o que eu fiz. Está vendo o movimento, ó? Só isso. Então você faz, ó. Você muda de acorde. Você volta. Você muda de acorde. Tá? Se você fizer isso aqui, ó. Três minutinhos. Em dois dias. Você vai estar aprendendo uma batida. Quer ver, ó? Isso aqui é um ritmo, ó. Ó. Está vendo, ó? Só acelerou o ritmo. Agora outro treinamento. É isso aqui, ó. Subiu duas vezes. Tocou uma. Treina isso. Isso aqui é outra batida. É isso. Faça isso três dias. Cinco minutinhos para você ver. Outro exercício. Você sobe um e desce dois, ó. Está vendo? Como já está saindo. Então, sobe, desce duas. Sobe, desce duas. Sobe, desce duas. Sobe, desce duas. Esses treinamentos são o suficiente para você tocar muitas músicas. Sabia? Sente aqui comigo no sofá. Vamos conversar. Ó, aqui é treinamento, ó. Está bom? Então, não é difícil, pessoal. É treinar. Se você treinar, ter paciência de assistir o vídeo todo, fazer isso aqui hoje, amanhã e depois, você vai pegar ritmo com facilidade. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, muito obrigado e sucesso para você aí.